Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo na Primer TV. Hoje eu estou aqui com a Marlise Alves, coach financeira, para dar dicas para a gente falar sobre como nós vamos ficar mais prósperos ainda. Bem-vindos. Muito obrigada, obrigada Zig pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui junto contigo nesse dia. É verdade, já há um bom tempo, né Marlise, que a gente se conhece. Exatamente, alguns anos. Alguns anos, primeira formação de coach foi juntas, né? Em 2012. Olha como faz tempo, que legal. E assim, de lá para cá, eu sempre admiro bastante o trabalho da Marlise, eu sei o quanto ela é comprometida. Marlise, fala para a gente, finanças pessoais. Eu, algum tempo atrás, eu fiz um MBA em finanças empresariais e o meu trabalho de conclusão de curso foi em finanças pessoais, assim, fantástico. Eu sempre costumo dizer que nós deveríamos ter, desde a infância, a gente deveria ter na alfabetização já dicas e aulas de finanças, de autoestima, autoconhecimento. Eu acho que as crianças iam crescer muito mais seguras, muito mais preparadas para a vida. Você concorda? Eu concordo plenamente, Zig, porque realmente, até no histórico que a gente tem aqui no Brasil, isso não existe na nossa base, né? Então, esse mês agora que passou em maio, foi a sexta semana nacional de educação financeira que aconteceu. Então, se a gente for ver, isso é algo muito recente, uma movimentação nacional que está se levando a educação financeira para as escolas, que está se buscando trabalhar mais esse tema, é algo muito novinho ainda, né? Ainda está muito na semente, digamos assim, e ainda não está dando frutos. E se a gente for pegar na nossa vida, né? Para quem estudou em escola, seja privada ou seja pública, também não teve essa base de educação financeira. Então, não é uma coisa comum que acontecia sempre aqui no Brasil, mas a gente está percebendo também esse despertar que está vindo por aí. É verdade. Eu acho que essa geração que está vindo agora, os pais já são de outra geração mais consciente. Eu acho que a nossa, talvez até a tua mesmo, é daquela do porquinho, né? De guardar a moedinha. Era o princípio que a gente tinha de economia. Exato. De guardar as moedinhas ali, porque no final tinha uma recompensa para comprar algo maior, não é? Exatamente. Então, esse porquinho, ele vem como uma ideia realmente para ensinar as crianças a terem um pouquinho de educação financeira, né? Apesar do que isso vai crescendo na criança com esse objetivo, então, guardo ali o porquinho, o cofrinho, para fazer uma conquista, mas ainda assim é muito pouco, né? Pensar que somente as moedinhas vão levar ao objetivo. A educação financeira, o conceito de coaching financeiro, o desenvolvimento financeiro vai muito além desse item. E aí é interessante a gente pensar mais sobre o assunto e que bom que tu estás trazendo hoje aqui nesse programa. É verdade, entender o porquê, né? Não apenas guardar. A gente sabia que se guardasse, a gente no final ia poder comprar algo com valor maior. Mas o porquê, né? Quando você pensa em educação financeira, principalmente voltado para as crianças, e até mesmo para nós, como tu falou, é algo que é, apesar de nós termos feito formações na área financeira, é algo que, se você não faz uma formação específica, você não tem esse entendimento, esse conhecimento de como se trabalha isso no dia a dia. Exato. E essa questão da educação financeira, ela é bem interessante, né? Porque ela não vem de uma disciplina só. Eu sou formada em... Eu sou contadora, né? De formação, bacharel em ciências contábeis. E ao longo dos meus anos de trabalho, já tenho um escritório contábil já há 22 anos, e ao longo de todo esse período, eu fui percebendo, né? Como que muitos clientes, eles se davam bem financeiramente, e outros não, sendo que eles tinham condições financeiras muito parecidas, né? Tinham a mesma renda, uma família assim parecida, três, quatro pessoas, morava aqui em Florianópolis. Como que isso acontecia de diferente? Por que que algumas famílias iam bem, adquiriam imóveis, tinham uma boa conta de aplicação financeira, e outras, ano a ano, tinham endividamento? Eu ficava sempre com aquele ponto de interrogação. E aí, eu fui buscar mais conhecimento, né? Fui para estudar um pouco da psicologia, psicodrama, enfim, e comecei a entender que muito do desenvolvimento financeiro depende de questões comportamentais, né? Que passa pelo pensamento, que passa pelo sentimento, e então a gente vai agir de acordo com o que a gente pensa, né? Na verdade. O sistema de crenças, né? O sistema de crenças, exatamente. E aí, dentro da educação financeira, está esse misto, né? De profissões. Então, o contador que pode ajudar, o psicólogo que pode ajudar, o economista que pode ajudar, o administrador. Então, é um leque de profissões que se junta para educar financeiramente uma pessoa. E aí, é muito interessante, porque está para surgir, né? Eu fiz uma pós-graduação agora há pouco tempo, e existe um projeto de lei para ter a primeira graduação em educação financeira do Brasil. Está para sair aí pelos próximos anos. Mesclando, realmente, esse conhecimento de vários campos para ajudar, justamente, a multiplicar essa educação financeira. Bem interessante. E necessário, né? Interessante e necessário, com certeza. Eu, na universidade, eu dou aula, tanto de imagem pessoal e visagismo, como de gestão. E na aula de gestão, eu sempre falo para os meus alunos e alunas a importância que é você saber administrar o seu negócio. Às vezes, as pessoas pensam que elas sendo excelentes técnicos, dominando aquele ofício, elas vão se dar bem, vão ter o sucesso profissional. Enquanto que, na realidade, eu mostro isso com cases, que aqueles que se destacaram, necessariamente, não era só aquele que entendia muito daquele assunto, mas aquele que conseguiu administrar. E eu sempre falo a importância de um contador, né? O bom contador, ele, querendo ou não, é aquela pessoa que trabalha com números e que tem... A gente cresce, talvez você, pelo fato de ser contadora, não, mas a maioria das pessoas, principalmente da área de humanas, tem um pouquinho de resistência com números. Eu fiz depois, como eu falei, um MBA em finanças e desbloqueei algumas coisas em relação a números, contabilidade, mas sempre foi, nunca foi a minha matéria favorita. E eu acredito que também tem um pouquinho disso, sabe? Das pessoas terem um pouco de resistência, até mesmo dificuldade em olhar para os seus números, sabe aquela coisa? Não, eu sei que está lá a conta e, às vezes, daí passa pela falta de organização das suas finanças, né? Porque se você não olha, você acaba perdendo um pouco esse controle. Com certeza. E é bem interessante puxar por esse gancho que tu trouxeste do empreendedorismo, né? Porque eu atendo muitos clientes dentro do nosso escritório, a gente tem muitos clientes de pessoas jurídicas. E aí é bem interessante a gente perceber porque quando a empresa é muito enrolada financeiramente, né? Que não consegue organizar seus documentos, não consegue nem pegar seu extrato bancário. Nossa, é um trabalho enorme até para que aquele empreendedor entenda o funcionamento de uma empresa porque a partir do momento em que ele se coloca nessa posição, né? Eu vou empreender, vou ter um negócio, ele precisa também entender o mínimo, né? Que existe ali para que aquele negócio vá bem e dê certo. Então, o que a gente percebe é que quando essas empresas estão, assim, endividados em problemas financeiros ou até uma falta de gestão, a pessoa por trás daquela empresa, aquele empresário, também tem esse mesmo problema nas finanças pessoais. E aí mistura tudo, né? Mistura pessoa jurídica, mistura pessoa física, aí fica um nó, aí a gente precisa realmente ajudar e a gente se coloca à disposição dos nossos clientes para isso. E é possível, o melhor de tudo é que é possível fazer essa revolução, né? É possível fazer essa evolução, organizar tanto as contas de pessoa física quanto as contas do seu negócio. Além de ser possível, é essencial. Mas não tem uma resistência, Marlisa? Eu fico pensando, por exemplo, um empresário, um microempreendedor que já há muitos anos trabalha dessa forma, misturando o bolso com o da empresa e porque muitas vezes tirou do próprio bolso para suprir a empresa. Quanto tempo geralmente média leva para conseguir se colocar de acordo com uma cultura adequada na parte financeira? De mudar esse comportamento. Bom, depende, né? Depende do grau de necessidade, porque tem muitos deles, muitos empreendedores, empresários, que acabam não vendo isso como uma necessidade. mas aí quando começa a dar um problema... A água começa a subir. É, exatamente. Quando a água começa a subir, aí realmente eles vão buscar ajuda e aí conseguem revolucionar e ficam pensando por que eu nunca olhei para isso? Eu tive um caso bem interessante de uma cliente que eu atendi agora há muito pouco tempo em que ela tinha pavor de olhar os números, né? Ela dizia, não, porque eu não quero olhar os números, porque não, isso daí para mim não. E na verdade ela vinha de uma crença de que a empresa teve um período de endividamento, a empresa teve muito bem, depois ela teve um período de endividamento, ela conseguiu tirar a empresa do endividamento sem olhar para os números. Então ela não tinha ideia de quanto ganhava, qual era o faturamento da empresa, quanto tirava, nada. Ela só sabia ali pela conta bancária se estava muito no negativo, se estava mais no positivo, então ela foi conseguindo controlar, eliminou várias dívidas e daí logo em seguida então ela deixou a empresa desse, né, começou a entrar no eixo. Só que o mais interessante é que ela não queria olhar para os números e aí quando ela passou a olhar, que a gente começou a organizar, fazer planilha, gráfico e tudo mais, ela respirou fundo e disse, nossa, que bom, né, e essa mesma sensação de uma pessoa jurídica, esse exemplo que eu trouxe foi de uma pessoa jurídica, existe também na pessoa física. Às vezes a gente começa um processo de coaching individual, né, e a primeira coisa que a pessoa diz, ah, eu não quero olhar para as minhas contas agora, tudo bem, vai no seu tempo, daí lá pela quarta semana, quinta semana depois, né, um mês depois, a pessoa procura, conseguiu ir no banco, conseguiu fazer levantamentos, o que é que tem de endividamento, porque antes ela consegue ver ali os seus sonhos, então, geralmente eu trabalho nesse formato, né, Zig? primeiro a gente vai determinar os sonhos, determinar as conquistas, as metas, os objetivos, aí quando a pessoa está assim super empolgada, querendo realmente conquistar aquilo, aí ela vai então se mexer e vai transformar aquilo que era um problema num ponto de alavanca, né, para justamente alcançar aqueles objetivos desejados. E é impressionante, eu também já peguei casos assim no coaching da pessoa ter sonhos específicos, mas achar que estava muito longe pelo fato da desorganização financeira, porque ela imaginava que o grau de endividamento dela era tão grande que ela ia precisar juntar tanto dinheiro que ela projetou para muito, muito depois. E uma das tarefas que eu passei era ela fazer um levantamento, analisar quanto ela tinha, primeiro quanto ela precisava para aquele sonho específico e quanto ela tinha para poder fazer, né, as contas e ver. E para a surpresa dessa pessoa, ela tinha já esse valor e ela, pela desorganização, ela nem tinha se dado conta, ela tinha um investimento lá, perdido, estava pagando um monte de juros, de cheque especial, diversas coisas, mas pela falta de organização, às vezes pelo medo de olhar. Exato. Exatamente. Já aconteceu? Isso é muito comum, né, é mais comum do que a gente imagina. As pessoas têm realmente essa dificuldade de olhar para as suas contas, né, então eu tinha uma cliente que passava longe do banco, ela dizia, não, eu não quero nem passar na porta do banco. Na época em que não se usava tanto os aplicativos e que não estava tão disponível aí na palma da mão, né, mas é uma, é como se eu preferisse ficar no escuro por um tempo até que essa luz venha. E aí o mais interessante é que quando vem a luz, muitas vezes se descobre que o problema não é tão grande assim, né, e quando isso está visível, eu sei onde eu estou pisando, então eu sei, eu consigo montar um planejamento, um plano de ação para que aquilo possa ser modificado de uma certa, de uma forma, né. E Marlise, fala para a gente a importância que tem a nossa comunicação em relação à nossa prosperidade, porque o que a gente vê? Às vezes as pessoas, elas são extremamente negativas, vivem falando que tem dinheiro, que está tudo muito caro, está tudo muito caro, que não tem dinheiro, e elas não se dão conta do quanto que isso daí faz com que o caos financeiro só aumente na vida dela. E quando ela muda a forma de pensar, de falar e de agir, como que as coisas vão se organizando naturalmente? Exatamente. Bom, as crenças, elas nos limitam, né, e muitas vezes a gente não se dá conta de que realmente está agindo com aquelas vozes internas que dizem que o dinheiro não traz felicidade, né, que dinheiro não dá em árvore e todas essas outras crenças lá do passado que a gente ouviu o pai ou a mãe ou o tio ou alguém falando e de uma certa forma a gente está replicando ela até hoje. Eu costumo dizer que tem uma linha imaginária, né, que é a linha do desenvolvimento financeiro, onde acima da linha estão aquelas pessoas que vivem na prosperidade e abaixo da linha estão aquelas pessoas que só pagam contas. Então, elas vivem com o boleto ali em cima da mesa, desesperados, como é que eu vou fazer para pagar aquela conta, vivem embolados financeiramente. E nessa questão de crenças, o que a gente percebe é que quem está abaixo da linha estão funcionando, o funcionamento dessas pessoas é com crenças extremamente limitadoras. Como, por exemplo, eu recebi o meu salário, o que eu faço? Eu já reclamo, né, então eu já saio reclamando porque o salário é pouco, porque... Porque mal caiu na conta, já acabou. Não é, sim, chegou hoje, amanhã já não tem nada, que é só para pagar a conta do mês passado e a pessoa não se dá conta que, na verdade, é a falta de organização financeira que está fazendo isso e não o salário que é pouco ou não. Eu já atendi alguns clientes que ganhavam muito bem e daí eu perguntava, nota, de 0 a 10, qual é o valor que você dá para o seu rendimento mensal? Ah, 10, né? Poxa, eu sou obrigada a dar 10. Tá, e por que a sua vida financeira, então, está no nível 4? Né? Então, é uma questão realmente de organizar as suas contas, de olhar para os seus números e de quebrar a crença. E aí, quando eu quebro pensando que o dinheiro não traz felicidade, mas o que a felicidade tem a ver com o dinheiro? A falta de dinheiro traz felicidade, então? Não, não traz, né? Então, o dinheiro e felicidade são coisas distintas, né? Então, por que não ser feliz com o dinheiro? Tem uma frase que até as vezes as pessoas, elas utilizam, a frase bíblica que as pessoas utilizam de modo errado, que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males e a frase correta é o amor ao dinheiro, que é o apego. Então, as vezes até a pessoa ouve o galo cantar e não sabe onde, se apega com aquela crença ou então com aquele ditado popular e aquilo ali se torna uma verdade na vida dela. Exatamente. Adorei a expressão ouve o galo cantar. Muito boa. E é bem por aí, né? A gente ouve o galo cantar e não sabe nem aonde, mas aquele galo fica buzinando ali no ouvido, né? Fica cantarolando todas as manhãs dizendo, por exemplo, que o amor ao dinheiro, que o dinheiro é a fonte de todo o mal, a raiz de todo o mal. E é muito importante a gente perceber isso porque tem algumas crenças, né? Que, por exemplo, o dinheiro não dá em árvore, ela nos leva a acreditar que essa raiz do dinheiro, que o dinheiro é limitado. Então, se ele não dá em árvore, ele vai acabar. Então, se eu ganhar mais, tu vai ganhar menos. Ou se diga uma das escassez. Exatamente. Ou se tu ganhar mais, vai faltar pra mim, né? Então, isso precisa ser quebrado. O dinheiro não dá em árvore, óbvio que não dá, mas por que não plantar a sua árvore do dinheiro? Por que não começar a fazer o seu investimento pra que lá no futuro você consiga ter uma boa reserva financeira que vá gerar dinheiro pra você lá na frente? Por que não plantar a sua própria árvore do dinheiro? É preciso realmente quebrar esses paradigmas antigos, se atualizar nas questões financeiras. hoje é tão fácil fazer pela internet, abre uma conta, né? Numa corretora de investimento. Vai mandar seu dinheiro pra lá, vai render o seu dinheiro e vai fazer o seu pé de meia. Porque, será que a gente vai se aposentar pelo INSS? Não, e uma coisa assim que eu acho, até um livro que é um bestseller, O Segredo da Mente Milionária, é um livro, gente, dá pra baixar na internet gratuito, PDF. Então, assim, não tem desculpa. É um livro que ele conseguiu simplificar e assim, ele coloca uma situação de uma pessoa que não tinha nada e conseguiu construir um império, né? Mas, assim, o que eu quero falar em relação a isso é que não precisa você ter muito dinheiro. Você pega, ah, tem 100 reais, tira 50, tira 10. É que, no pouco, se você começa a trabalhar isso, ah, não tem, tem 10 reais, então tira 1 real. Não é verdade, Marlise? Sim. Começa com pouco, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas no dia que eu ganhar na mega ou no dia que eu ganhar aquilo, aquilo eu vou conseguir fazer. Não vai. Não vai. Se desse pouquinho não consegue fazer, esse pouquinho, tem uma coisa também que eu acho que ele fala nesse livro, que o dinheiro atrai dinheiro, né? Então, assim, você tem que ter um pouquinho que seja pra magnetizar o resto. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. E é bem interessante essa questão que tu trouxeste, né? Porque tem uma crença forte que diz que se eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir mais dinheiro. e aí é uma crença extremamente limitadora, inclusive sobre o seu potencial de ganhar dinheiro. Então, se eu não tenho nenhum dinheiro, eu nunca vou ganhar dinheiro, né? E aí não adianta nem eu trabalhar, nem eu investir num projeto, porque eu não vou estar ganhando financeiramente nada com isso, só quem ganha dinheiro é quem já tem dinheiro. Mas se eu não começar com o pouco, como que eu vou ter dinheiro? Eu costumo brincar muitas vezes com os clientes dizendo que as pessoas não gostam de dinheiro, né? Uma vez eu comentei com um cliente brincando, dizendo, olha, Fulano, tu não gosta de dinheiro. Como assim? Eu não gosto de dinheiro? Claro, tu recebe o dinheiro num dia, no outro dia tu já gastou tudo, sinal de que tu não gosta. Mas é só pra mexer um pouco com a nossa mente, né? No sentido de investir realmente, de guardar o dinheiro pra nós. E aí, nesse caso, a melhor dica de todas é assim, né? Recebeu, separa o que é seu. Então, recebeu o seu honorário, recebeu o seu salário, a sua fonte de renda, separa o dinheiro que é do investimento. Por menor que seja o valor. Por menor que seja. Preferencialmente, né? Tenha um objetivo bem claro, porque também a gente não vai guardar sem saber pra que é. Porque qualquer emergência, a gente vai usar aquele dinheiro. Inclusive, aquela liquidação do vestido vermelho da emergência, entendeu? Aquele vestido lindo que a gente passa na porta e fica pensando assim, não, isso é urgente, tem que comprar isso agora porque amanhã ele não vai estar em promoção. E aí, aquele dinheiro que tá lá guardado, ele acaba sendo usado pra coisas supérfluas, né? Não que seja supérfluo, mas que não era o objetivo central daquela reserva. E eu tava falando agora, eu me lembrei do pior ainda é o cartão de crédito, né? Sim. Porque o cartão de crédito, você pensa na parcela e não no valor, geralmente é assim. Sim. Você pensa no valor da parcela e o teu nível de comprometimento, só que sempre acontece de ter alguma coisa muito interessante que você vai esticando, esticando, esticando. E aí, entra muito a questão dos objetivos de curto prazo e os de longo prazo, né? Então, muitas vezes, a gente quer, o nosso cérebro quer nos dar o sistema de recompensa imediata sem pensar na recompensa do futuro. Então, o primeiro ponto, assim, que eu gosto de trabalhar muito com os clientes é o seguinte, vamos pensar o que você deseja pro futuro. É a sua liberdade financeira? É a sua viagem pra Europa? É o carro novo? É a mudança pra um apartamento? A reforma? Enfim, vamos selecionar o objetivo. Ok, quanto vai custar esse objetivo? Ah, vai custar 20 mil reais. Ok, em quanto tempo você quer ter esse 20 mil? Ah, eu quero ter daqui a um ano. Então, a gente já sabe que vai ter que guardar aí uns 2 mil reais por mês. Ah, não, mas 2 mil eu não consigo. Ok, se você guardar mil, em dois anos você consegue. Então, essa previsão, né? Essa divisão, esse fracionamento da meta, ele é essencial pra que quando o salário caia no mês na sua conta, você vai lá e pega aquele mil reais e vai dizer, não, esse aqui é da minha viagem pra Europa, deixa eu colocar aqui nessa outra conta. E ali aquela conta vai ficar rendendo, vai ficar te dando juros ainda pra acelerar ainda mais essa conquista. Mas é essencial que eu tenha um objetivo, que eu tenha uma meta. E consigo enxergar também, porque eu vejo assim, às vezes a pessoa, eu vejo muito, eu sou totalmente contra aqueles livros, por exemplo, de educação financeira que fala que você tem que cortar tudo. Corta, cafecinho, porque isso no final você vai ter uma recompensa que vai valer a pena. Eu acho que não funciona. Esse é o porquinho que vai contando as moedas. É, que aí chega num ponto, que nem a compulsão, né? Você chega num ponto, cortou o doce totalmente, não vai comer nada de açúcar, tem pessoas até que conseguem. Mas chega num ponto que você coloca um pouquinho de açúcar na boca, você tem vontade de comer desesperadamente, porque o teu organismo ele sente uma necessidade. Então, quando a gente sabe a meta do que a gente quer, a gente consegue administrar, fracionar esses desejos. Exato. Porque tem um porquê que vale a pena. E fazer essa programação de uma maneira assertiva, né? Porque se eu ganho, vou dar um exemplo aqui, se eu ganho 4 mil reais por mês e o meu custo de vida é 4 mil reais, eu não vou ter mil reais para tirar por mês, para fazer a minha viagem para a Europa daqui a dois anos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entender qual é o meu custo de vida, em que que eu posso mexer. Já tive clientes, assim, que preferiram mexer, por exemplo, na escola dos filhos a mexer no plano de saúde. Então, é uma escolha muito pessoal, muito particular, né? Então, para um, talvez seja muito importante manter um canal por assinatura em casa, mas para outro, pode ser que não ter nenhum canal de assinatura seja tudo bem e ele vai usar aquele dinheiro para outra coisa. Exatamente, vai usar aquele recurso para outro valor, né? Então, entender o valor pessoal, aquilo que realmente pesa, aquilo que eu não abro mão de jeito nenhum, é muito importante para eu conseguir remanejar essas finanças. Então, se eu consigo ali daqueles quatro mil enxugar o meu custo de vida para três, isso incluindo o cartão de crédito também, né? Então, eu vou conseguir pegar aqueles mil e fazer essa reserva para o meu lazer, para a minha liberdade financeira no futuro, para, enfim, para aquilo que eu quero, né? E aí, eu vou conquistar sonhos, senão, eu nunca vou conquistar meus sonhos, eu só vou vivendo, pagando contas e vivendo abaixo da linha. E a organização, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que se você falha em planejar, você planeja falhar. E eu acho que ela, ela tem muito a ver com esse contexto de finanças, porque quando a gente não se planeja, eu digo planejar não é só no sentido futuro, mas de você conseguir ver isso, fazer tirar essa fotografia financeira, né? Do quanto que você gasta, do quanto que você precisa de verdade, o que que é desnecessário ou de repente não é tão importante assim? Quando a gente consegue ver isso, né? Colocar no papel e consegue visualizar, eu acho que fica mais fácil também de trabalhar todas essas dificuldades, essas limitações, essas resistências que a gente tem em olhar para os números. Com certeza. Reinaldo Domingos da DSOP, Educação Financeira, eu concluí agora um curso com ele e ele traz exatamente isso. Ele diz que toda pessoa consegue enxugar no seu orçamento até 30%. Ele é super ousado com relação a isso, né? Mas ele diz que cortando, começando a economizar por energia elétrica, por água, por telefone, plano de TV, só por essas questões básicas que você vai manter, mas de uma certa forma vai enxugar, já dá uma redução de 30%. E aí ele faz uma multiplicação interessante, né? Que ele multiplica 30 vezes 12, dá 360%. Então dá praticamente três salários a mais durante o ano, né? E esses três salários podem ir para uma reserva financeira para que você possa conquistar seus sonhos. Então, sempre dá para enxugar alguma coisa. E quando as pessoas me dizem, ah, mas o meu custo de vida é muito alto. Ok, você está optando então pelo seu custo de vida. Então vamos deixar os sonhos para trás. O que é mais importante? Realizar sonhos ou viver muito bem? Às vezes a gente desce um pouquinho só no degrau, né? Da qualidade de vida desce um degrauzinho ali e vive um pouquinho mais simples. Às vezes muda um hábito, muda um restaurante, muda uma escolha e aí consegue então estar acima dessa linha da prosperidade. E é importante entender que também não é para sempre, né? De repente é um período da sua vida para você se organizar, para você conseguir. Não quer dizer que você nunca mais vai ter aquela TV a cabo com todos os canais que para você é importante. Mas por um período é interessante, até para ver, né? Para sentir, será que eu preciso realmente disso? Exatamente. Porque às vezes a gente tem e eu sou uma pessoa que eu posso falar disso. Porque às vezes você fica até, você não tem tempo de ir lá para cancelar ou para diminuir. E eles só vão aumentando, só vão aumentando. Você começa pagando 150, depois quando você vê você está pagando 500 reais. Aí você fica com aquilo, não, mas eu tenho que ir lá cancelar isso, eu tenho que cancelar. E nunca vai, né? porque eu nunca tenho tempo e você está perdendo dinheiro e eles estão ganhando em cima disso. São, é bem por aí, né? Tem coisas muito simples do nosso dia a dia que a gente não se dá conta porque está no piloto automático. Então, quando tu tira do piloto automático, segura a direção na tua mão, né? E vai tu mesmo passar a marcha, digamos assim, aí começa a se dar conta. Então, muitas vezes a utilização de um aplicativo de contas, né? Informando ali diariamente o que eu estou gastando ou a uma própria planilha no Google Drive, no Excel, enfim, ou até um caderninho fazendo as anotações, a pessoa se dá conta e diz assim, opa, peraí, não, isso aqui está muito caro para ficar desligado o dia inteiro, né? Ou então essa energia elétrica está muito alta para a gente que trabalha fora o dia inteiro, só chega à noite em casa. É, no meu caso, tipo assim, para que tantos canais que só vão ser assistidos uma vez na semana e um canal, geralmente é o mais assistido ou dois, o resto todos não são necessários. Sim, exatamente. Então, existem coisas muito simples a serem feitas que podem ser feitas por quem está nos acompanhando, que a gente pode fazer periodicamente, né? Para fazer essa análise das contas e aí, claro, né? Ah, mas precisa controlar esses números todos os meses? Bom, para quem é empreendedor, a gente pede que no mínimo controle por três meses durante o ano, né? Para que tenha uma noção de entrada financeira, tenha uma noção de saída. Para quem é assalariado, que tem todos os meses aquele mesmo rendimento, controla pelo menos um mês durante o ano. Começou ali dia primeiro, faz até o dia 30, 31, um controle legal, né? Separando o que que gastou com alimentação, com residência, com educação, fazendo tudo separadinho para que tenha uma noção de como que está as suas contas. E aí, vai repetir ali daqui a seis meses, daqui a um ano, de acordo com a sua própria necessidade. só o fato de controlar, de ter isso na ponta do lápis, na ponta do celular, no tablet, enfim, já vai trazer um resultado financeiro incrível, porque a pessoa começa a se dar conta. Não, peraí, eu estou gastando muito aqui com pet shop. Peraí, vamos ver que bichinho caro é esse que eu tenho em casa. E aí, vai estudar se realmente aquele fornecedor é o ideal, se eu posso levar para menos banhos, né? Se dá para fazer alguma coisa em casa. Enfim, brasileiro é super criativo, né? Sempre tem uma ideia boa. É verdade, é verdade. E também buscar alternativas de aumentar a sua renda, né? Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta do potencial criativo que elas têm de fazer e produzir riqueza, só que elas estão tanto no piloto automático, tão cansadas, que aí chega em casa, liga a TV e deu e às vezes é um momento que ela pode pensar e produzir muito, né? Essa questão que tu trouxesse, eu acho essencial para quem quer realmente ultrapassar essa linha da prosperidade, porque os que estão abaixo da linha, eles estão realmente no fluxo do pagador de conta e talvez no fluxo do porquinho, né? Então, tem ali o porquinho, vou economizando ali as moedinhas pequenininhas, mas eu não consigo enxergar além. E eu sempre digo que quem está abaixo quer chegar no zero, então quer ficar no zero a zero. Mas é preciso, então, observar que existe um caminho maravilhoso para cima, né? De muito potencial, de muitas conquistas e passe exatamente por isso. É possível fazer uma renda extra? Então, muitas vezes, tem uma habilidade, tem um talento que as pessoas sempre pedem, ah, faz isso para mim, né? Faz aquele bolo, aquele brigadeiro. E por que não vender? Por que não aprimorar isso para uma questão de venda? Então, todo mundo tem aí um talento especial que pode levar a gerar uma renda extra para justamente fazer as suas reservas, fazer os seus sonhos acontecerem e utilizar esse dinheiro para a multiplicação financeira também. E muitas vezes descobrem uma paixão, né? Uma vocação para fazer algo que realmente gosta. Sim. E se dão muito bem com isso. Exatamente. Então, aquela coisa da dificuldade, da crise que muitas vezes surgem grandes negócios e grandes empreendimentos que começaram por uma necessidade financeira. Sim. O que eu sempre digo, gente, dificuldades, isso eu sempre falo, são oportunidades disfarçadas. Perfeito. Então, quando a gente consegue enxergar isso, a gente vai longe, não tem ninguém que segure a gente. É verdade. Vá, Lise, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo sobre finanças. É verdade. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vamos conversar mais vezes sobre finanças, que eu vejo que é muito importante, é muito necessário. A gente sempre está conversando e está trazendo, né, essas dicas, esses conhecimentos. Com certeza, estou à disposição, é só chamar que eu venho aqui com maior alegria. Obrigada. Hoje nós ficamos por aqui no nosso programa Olhar de Estilo. Semana que vem nós voltamos sempre com um assunto interessante, desenvolvimento pessoal, imagem, comunicação, sempre para buscar elevar a nossa autoestima e nos tornarmos mais autoconfiantes para os desafios da vida. Legenda Adriana Zanotto